Olá, bom dia! Começa agora Sorrindo para a Vida, convidando você a sorrir, a agradecer a Deus, a entregar a Deus tudo aquilo que você vive. Nós estamos juntos nesta manhã e queremos celebrar a vida, a vida nova que Deus nos dá. A partir da sua ressurreição, somos todos renovados. Nós ganhamos uma vida nova e que esta vida nova seja motivo de muita alegria para você. Nós queremos hoje já começar o programa abraçando quem faz aniversário, todos os nossos sócios evangelizadores, aqueles que ajudam a canção nova. Todos os meses, você que faz aniversário hoje de forma especial, estamos rezando e intercedendo por você e convidando, convocando você da nossa rede bem-te-ví de intercessores. Quanta gente nesse mundo precisando de oração. Quanta gente perto e longe de nós que necessita da nossa oração, da nossa intercessão. Saiba que uma pequena prece pode fazer maravilhas na vida das pessoas. Então creia na força da oração. Bom dia para você. Bom dia, Márcio Mendes. Bom dia, Adriana. Que bom estar aqui com você. Prontos para rizar. Prontos para juntos, né? Nos animarmos pela graça de Deus, porque quando nós nos reunimos em oração, isso também acontece. Nós vamos nos animando uns aos outros, vamos compartilhando a esperança. Como uma vela que acende outra vela sem diminuir a sua chama, nós vamos plantando esperança no coração uns dos outros. Você nos nossos, com a sua partilha, com o seu testemunho, até mesmo com o seu pedido de oração, sabia? E nós aqui partilhando a palavra, também partilhando as maravilhas de Deus na nossa vida com você. E nós vamos tomando essa certeza de que Deus vai à nossa frente e que nunca nos desampara. Então que Deus te abençoe a paz de Jesus e a palavra do Senhor que nos guia nesta manhã, que ilumina os nossos passos, está em Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. Estamos num horário especial do Sorrindo para a Vida, por causa da Assembleia dos Bispos que está acontecendo. Começamos agora, sempre por volta, essa semana, por volta das 8h45, semana que vem também vai ser assim. O programa fica mais curto, um pouquinho mais enxuto, mas com a mesma graça, com a mesma força que Deus sempre nos dá. Então vamos nos animar. Mateus 18, versículos 19 e 20. Legal você falar da questão do animar-se, porque tem dia que a gente está meio vacilando na fé, né Márcio? Tem semanas, tem tempos na nossa vida que a gente passa períodos de aridez espiritual, passa períodos de esvaziamento e é a graça de Deus, vindo através dos irmãos da partilha da oração, que nos sustenta nesses momentos, não é verdade? É verdade. Então que se você está se sentindo ainda desanimado, que a força do ressuscitado tome conta de você, nós vamos rezar por você nesse momento, tá bom? Olá, Emanuel, tudo bem? Tudo bem, Adriana. Obrigado. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Eu já quero aproveitar e começar a mandar um abraço e agradecer a todas as pessoas que eu encontrei na Faixa da Misericórdia aqui no final de semana passado e que pediram para que eu trouxesse a sua contribuição, o seu algo a mais para a Canção Nova. E também na segunda-feira, quando eu fui até BH, na Arena Mundo Novo, do nosso querido Eros Biongini, também muitas pessoas mandando a sua contribuição para a Canção Nova. Então eu começo dizendo bom dia e agradecendo a vocês que fazem parte dessa linda família e que patrocinam, que são benfeitores, que são esses sócios evangelizadores que permitem com que através desses gestos, que eu vou falar aqui rapidinho, a Canção Nova consiga permanecer transmitindo, evangelizando a palavra de Deus 24 horas pela TV, pela rádio, pela internet, além de todo o trabalho no meio social que nós executamos aqui em Cachoeira Paulista. É uma benção muito grande. Teve uma senhora que chegou e me entregou, olha aqui, isso aqui é para a Canção Nova. Ela nem deixou o nome. R$ 200 está aqui, algo a mais. Uma outra deixou aqui, aos amigos do Sorrindo para a Vida, uma sigela contribuição para esta obra de evangelização que é a Canção Nova. Olha que bonito. Esta obra não pode parar. Foi o Arilson, a Aline, a Isadora e a Larissa, uma família que deixou aqui também a sua contribuição. A Josenilda Nunes, de Guarujá, São Paulo, ela disse, sou sócio da Canção Nova há pouco tempo, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Amém. Ela manda um abraço para o Marcio Mendes e principalmente para o Cassiano Meirelles e todos do Sorrindo para a Vida. Está aqui a contribuição dela. Uma senhora entregou um ouro também. A Francisca, de Três Pontas, em Minas Gerais. A gente está aqui agradecendo também para que nós possamos colocar as portas no santuário, terminar toda a construção. A Dona Cida, de Limeira, também deixou a sua contribuição, se há algo a mais para a Canção Nova, para a Sérgio da Misericórdia. E esse generoso, a pessoa também não deixou o nome, apenas deixou o generoso aqui para criar a Canção Nova e está cheio, repleto. Eu quero agradecer a todas as pessoas que fazem com que a Canção Nova aconteça. É dessa maneira. A gente crê que na Canção Nova foi, é e continuará sendo. A sua moedinha faz milagre. Então, nessa manhã, eu quero desejar um bom dia para você dessa maneira. Agradecendo a você que faz essa obra acontecer. Muito obrigado por você ser esse evangelizador junto conosco. Manoel, eu quero, desculpa Adriana, eu quero aproveitar e quero agradecer a você por começar o nosso programa, trazendo para nós essas manifestações, essas iniciativas. porque é dessa maneira que a gente vai se sentindo, nesta missão, sendo envolvido de amor. Porque não é só a questão de trazer uma colaboração financeira, mas o que esses cofrinhos, esses envelopes, essas doações em ouro testemunham é que a obra de evangelização que acontece na Canção Nova, não acontece só com os membros que moram dentro da Canção Nova. Nós não evangelizamos sozinhos. Nós evangelizamos porque você ajuda. Você que todos os dias assiste o Sorrindo para a Vida, participa pela TV da Santa Missa e vai seguindo a nossa programação, muitas vezes ali olha impelido pelo Espírito Santo, tocado no seu coração, você sente vontade de ajudar e ajuda. Até quero dizer para você que sente esta vontade e ainda não ajudou. Não é um sentimento simplesmente que está movendo o seu coração. Mas é Deus mesmo que está tocando em você para ajudar esta obra. E eu digo, quando nós chegamos aqui nesta mesa e vamos vendo os cofrinhos, acho que a Adriana já vai falar deles daqui a pouco. Ou você. Nós vemos aqui o cofrinho, vemos ali a doação. Doação em ouro também. Do ouro para a ajuda da construção do Santuário do Pai das Misericórdias. Isso é para nós uma manifestação de companheirismo, de amor, de zelo, de carinho da sua parte para com a obra Canção Nova e para com cada um de nós. Então a todos os que o Emanuel agradeceu agora, eu quero também manifestar aí o meu agradecimento porque a gente não cansa de dizer muito obrigado e de rezar por você. Eu quero aqui falar dessa doação porque o doador Hanson Martins e toda a sua família de Quirinópolis, Goiás, tem uma história muito linda. Ele acredita e ele tem fé. Ele diz que o alicerce da vida de todo homem deve ser sempre a fé alimentada por quatro pilares que transformam em homem de bem e vencedor, que são família, igreja, trabalho e educação. Ele doa aqui o seu anel de contador, ele foi contador durante muitos anos e ele diz que a sustentação da sua vida sempre foi a fé e a família e o trabalho. E este anel significa a conquista do quarto pilar da sua vida que foi o estudo, a profissionalização pela qual ele criou os seus três filhos legítimos e cinco filhos adotivos e ainda hoje são a base, o fundamento para garantir a caminhada. Da segura dos seus 17 netos, quatro bisnetos, genros, noras, tudo sob a luz da fé. Então ele partilha. Ele ainda trabalha, ainda é contador. Ainda é contador. Ele ainda trabalha no sustento da sua família toda. Então ele partilha essa doação porque ele sabe que a Canção Nova é uma obra de fé, uma obra de evangelização e que vai fazer com que esses pilares, a partir da fé, aconteçam também na vida das outras pessoas. Olha, era o que a gente partilhava aqui, viu? Você vê, com oito filhos e uma família extensa, como é a dele, ainda arruma um jeitinho de oferecer a sua colaboração e de ajudar. Para outras famílias alcançarem a graça que ele tem. Isso é que é lindo, porque quem está com Jesus, quem está com Cristo, partilha. É verdade. É sempre partilha. Eu quero agradecer a partilha da Maria Rosa da Costa com o seu porcão. Não é porquinho, é porcão. Tome, Emanuel, porcão. Oh, que beleza. Põe junto aí. Vamos somando. Vamos somando. E aqui da Marli José de Lima, do Rio de Janeiro, enviou para o Sorrindo para a Vida. Eu também não aguento levantar. Pai amado. Está cheio também. O seu cofrão está aqui. Graças a Deus. Tudo isso é sinal de partilha. Nós partilhamos fé. Você partilha o sustento desta obra de evangelização. E nós partilhamos a fé em Cristo. Ajudamos a tantas pessoas que em diversas situações estão caminhando por outros caminhos e, de repente, através de uma programação de rádio, televisão ou pela internet, reencontram o caminho de Deus. O caminho de Jesus, que é o único caminho que leva a Deus. Então, que a gente possa, nesta manhã, acreditar que cada doação não é simplesmente dar dinheiro. Parar, dar dinheiro para a igreja. Não. É semear a fé. É ser um semeador da fé. A fé que transforma vidas, como nós vimos aqui na história do contador Hanson Martins, lá de Quirinópolis, Goiás. Que a graça de Deus sempre possa nos sustentar. Eu gosto muito quando a nossa produção traz aqui, no início do programa, essas doações por dois motivos. O primeiro é porque nos dá a chance de agradecer, não é? E, olha, eu peço mesmo para a nossa produção, tanto quanto puderem, logo no começo do Sorrindo para a Vida, trazer aqui as doações, porque é muito bom que a gente possa dizer obrigado. Muito bom. Dar nome às pessoas que ajudam concretamente esta obra. Agradecer e rezar por cada um. E o segundo motivo é porque é um testemunho maravilhoso para esse mundo. você enxergar não só um programa, mas toda uma TV e todo um sistema de comunicação, porque a Rádio Canção Nova também transmite Sorrindo para a Vida, não só transmite, como Sorrindo para a Vida nasceu e aconteceu primeiramente na Rádio Canção Nova, depois que ele veio para a televisão. E você vê que tudo isso é mantido com doações como essas que o Manuel foi contando para a gente. R$ 50,00 de um, R$ 200,00 do outro, um cofrinho que a gente nem sabe quanto dentro tem, às vezes R$ 100,00, às vezes R$ 10,00, às vezes R$ 5,00, mas a gente sabe que cheio, ou mais ou menos cheio, o cofrinho está pleno do amor e das orações de cada um que colabora. Então, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E agora vamos receber a Valdene, todos os internautas que vêm junto com ela, que não são poucos, né, Valdene? Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia aos meus irmãos, Emanuel, Sapo, Márcio. Bom dia a você da família Canção Nova. Seja muitíssimo bem-vinda. Uma alegria receber você. E como a Adriana diz, bom dia de maneira especial a todos da Rede Canção Nova de Rádio. Nós acolhemos as pessoas do Brasil e mundo afora que nos acompanha através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Quero convidar você para participar com a gente, deixar o seu testemunho, a sua partilha, o seu algo a mais, a sua sugestão, o seu incentivo através das redes sociais. O nosso Twitter é arroba sorrindopravida, arroba sorrindopravida. Você também pode deixar o seu recadinho através do nosso e-mail, sorrindopravida, arroba canção nova.com, sorrindopravida, arroba canção nova.com, ou através do Facebook, facebook.com.br sorrindopravida.cn. Deixe aí o seu recado, sua sugestão, seu pedido de oração. Nós já nos unimos a toda a família Canção Nova. Eu quero mandar um recado já no início para a Verônica. Ela é de Magé, no Rio de Janeiro. E ela disse assim, bom dia, meus queridos do Sorrindo Pra Vida. Eu já fiz o meu algo a mais. Já fiz a minha doação online. Foi super fácil. Fiz agora mesmo, através do cartão de crédito. Verônica, Deus abençoe você. É assim, enquanto o programa está acontecendo, quem nos acompanha pela internet, tem facilidade, você já pode fazer a sua contribuição, como a Verônica, através do cartão de crédito. É só você acessar o clube.cancionnova.com clube.cancionnova.com Irmãos, que estão aqui na bancada, no dia de ontem, nós tivemos 135 novos membros para a família Canção Nova. Olha só, novos sócios. Bem-vindo. Graças a Deus. E quantos, Valde? 135. 135? Novos sócios. Novos sócios, novos membros da família Canção Nova. O que a gente pode dizer, né, Adriana? Sejam bem-vindos, né? Nós estávamos esperando por vocês. Essa é a melhor. Que bom que vocês chegaram. Nós estávamos mesmo esperando por vocês. Como a Verônica, eu queria só dar a dica. Os novos sócios já podem fazer as doações também, doações online, depósito. Eu sempre deixo para o Márcio, porque ontem eu recebi um recadinho assim, olha, Val, você vai passando pela internet, mas deixa para o Márcio passar as contas bancárias. Então, Márcio, você já recebeu sem convenção nem de mim, hein? Então tá bom, É do sócio. Se o sócio está pedindo, a gente faz com todo carinho, não é? Olha, gente, vou passar aqui uma das, duas das contas, depois no final, a gente diz outras. Explica o porquê. Muitas pessoas que estão nos acompanhando, nos acompanham pela rádio e não pela TV. Então, você que está acompanhando pela TV ou pela internet, pode ler as contas aí na sua tela. Mas quem está acompanhando pela rádio, precisa que a gente diga. Inclusive, porque muitas pessoas no Brasil, muitas mesmo, não possuem contas bancárias. Então, precisam tomar nota, ir até o banco, ir ali, pegar o seu dinheiro, fazer a sua doação. Então, é com muito carinho que a gente presta esse serviço. Banco do Brasil, agência 3358-8, conta corrente 3689-7, não é? Então, mais uma vez, agência 3358-8, conta corrente 3689-7. Esse é do Banco do Brasil. Banco Bradesco, agência 3373-1, conta corrente 215-1. Para ficar claro, mais uma vez, Bradesco, agência 3373-1, conta corrente 215-1. Sendo possível, ao final do programa, eu passo de mais dois bancos, porque assim, todos podem dar um jeitinho de ajudar a Canção Nova, ninguém fica de fora, não é, Adriana? Todos se tornam evangelizadores com a gente. Todos se tornam evangelizadores. Eu não sou evangelizadora sozinha, você não é evangelizador sozinho. Nós temos uma missão, mas todos partilham desta missão, todos têm a sua missão de evangelizar. Agora nós vamos com o Sapo. Tudo bom, Sapo? Opa, maravilha. Bom dia, bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui, né? Rapidinho, esse final de semana, nós estaremos em Campos Goitacazes. Nossa casa lá no sábado à noite, missa, louvor, adoração, domingo, um dia todo de Cairose. Campos Goitacazes. Bom, vamos cantar então, vamos nos preparar para receber a palavra de Deus, que nos alimenta. Sorrindo para a Vila é esse momento para muitos, para nós também da Canção Nova, de norte. Para nós. De direcionamento, de escuta de Deus. e para que nós possamos escutar com eficácia, ou seja, para que a palavra entre e produza frutos, nós precisamos preparar a terra. Não há nada melhor do que preparar a terra clamando sobre nós essa água viva, esse Espírito Santo de Deus sobre nós. Vamos clamar para que Ele venha. Venha. Vamos preencher. Vem, vem Santo Espírito de Deus tocar os corajos com o Teu poder. Vem saciar a nossa sede do céu. Oh, vem, vem Santo Espírito de Deus morar em nosso favor com o Teu poder. Nos convencer da verdade e da vontade de Deus de Deus sopra neste lugar o Teu Santo Espírito, Senhor, preenche os vazios que há em nós. Peça. Clame ao Senhor. Diga isto. Sopra neste lugar o Teu Santo Espírito, Senhor, preenche os vazios que há em nós. queremos ser Teu, Senhor. Queremos ser Teu. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus 18, versículos 19 e 20. Eu vos digo mais isto. Se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, meu Pai que está no céu o concederá. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Depois de ensinar tantas coisas, como que concluindo, como que coroando, né? Porque a coisa mais importante, às vezes, a gente precisa deixar por último. Porque é o que é dito por último que fica gravado com mais força no coração. Às vezes, de uma conversa toda, o que que fica guardado? A última coisa que a pessoa falou. Você discute, você tem uma briga, mas a última palavra foi uma palavra de reconciliação, é isso que fica. Se você tem um encontro gostoso, mas a última palavra desse encontro é uma palavra de discórdia, essa palavra que fica. Depois de ter dito tantas coisas, Jesus termina dizendo assim, eu vos digo mais isto. Eu quero coroar tudo que eu falei com isto. Se dois de vocês estiverem de acordo na terra, então veja, é entre os que estão na terra. Então, tem gente que às vezes pergunta assim, mas eu não posso entrar em acordo com uma pessoa que já está no céu? Bom, poder pode, né? A pessoa está lá no céu, não vai voltar por causa disso. É a chamada comunhão dos santos. A pessoa está diante de Deus, a gente está com o coração em Deus, então nós estamos num só coração com aqueles que já entraram na glória de Deus. Mas não é isso que Jesus está dizendo nessa palavra. Não adianta a gente querer escapar, não. É quem está sobre a face da terra, quem está vivo enfrentando as lutas do dia a dia, como a gente está. Passando pelas mesmas crises, pelas mesmas dificuldades, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa, qualquer coisa que pedirem, que quiserem pedir, o meu Pai que está nos céus o concederá. E aí eu me fiz uma pergunta diante desta palavra. Até agora, até anotei aqui de outra cor nas minhas anotações. Onde começam os acordos? E se a gente precisa entrar em acordo com alguém? Primeiro, a gente tem que saber direitinho o que é acordo. E segundo, nós temos que nos perguntar onde é que o acordo começa. Porque acordo quer dizer ter um só coração. Quer dizer ter um só sentimento. Quer dizer ter uma só intenção. Então, eu tenho que ter a mesma intenção que o meu irmão. Eu tenho que ter o mesmo sentimento que ele. Nós precisamos naquele assunto ter um coração só. O que isso significa? Que o que ressoa em um precisa ressoar nos outros. Um acorde é feito da combinação de várias notas. As várias cordas do violão precisam soar para poder dar um acorde. Porque se for uma corda só, então é uma nota, não é um acorde. então elas têm que soar juntas. Olha o que Jesus está nos ensinando. Se nós quisermos cantar uma canção nova que seja capaz de transformar a nossa vida e a vida dos outros, nós precisamos vibrar juntos. Nós precisamos ter uma só intenção, um só coração, um só sentimento. Eu não posso desprezar o que o outro sente. Eu não posso viver a minha vida sem levar em consideração o que o outro está passando. então Jesus diz se dois de vós estiverem de acordo esse acordo começa porque eu fiz uma pergunta e tem que responder. Onde é que começam os acordos? No cuidado, gente. No carinho. No zelo um com o outro. Não é quando aparece o interesse. Então surgiu uma necessidade, um interesse. Eu preciso de alguém que reze comigo, então eu vou catando as pessoas por aí e digo assim, agora preciso que você entre em acordo comigo numa questão. Vamos rezar e pedir a Deus. Tudo bem, fazer isso é melhor do que nada. Mas o acordo começa na caridade que eu tenho com a outra pessoa. No carinho zeloso que eu tenho com ela. E veja, é um carinho que se manifesta fisicamente, inclusive. Porque a gente tem que parar com essa besteira de achar que o amor ele é só espiritual e que ele não atua na dimensão física. Um filho não se sente muito amado quando o pai não o abraça, quando o pai não é capaz de fazer um carinho, de fazer um afago no cabelo dele, quando o pai não pega o filho no colo. Quanta gente cresceu triste e até traumatizada porque o pai nunca pegou no colo, gente. então veja, o amor ele não é só físico, ele é muito maior, ele transcende a dimensão física, mas ele precisa acontecer também no físico. Eu preciso ser afetuoso com a Adriana, preciso ser acarinhoso com o Emanuel e ser afetuoso não quer dizer que eu tenho que ficar amassando a pessoa o tempo inteiro. ser afetuoso não quer dizer que eu tenha que tomar liberdades de familiaridades indiscretas. A Adriana é minha irmã, é minha amiga, eu conheço há muitos anos, mas ela é uma pessoa casada, eu tenho que me lembrar disso, eu sou uma pessoa casada, eu tenho que me lembrar disso, e o meu comportamento com ela precisa ser afetuoso, mas que contemple a dimensão do respeito. Eu e ela, nós somos familiar um com o outro, aonde nós nos encontrarmos, nós vamos lá nos cumprimentar porque nós somos irmãos, nós vamos nos abraçar, mas esse abraço não pode escandalizar quem está do lado, porque a partir do momento em que isso acontece, deixa de ser simplesmente afeto, pode até não ter má intenção, mas é uma familiaridade indiscreta. Então, mais tira do que colabora, não é? Então, é a gente ter ternura no trato, sabe? Tratar as pessoas com delicadeza. A gente precisa aprender a cativar o coração das pessoas, e quando eu digo a gente, estou dizendo para mim também, porque eu também preciso aprender a cativar o coração das pessoas. Não basta eu saber fazer, eu preciso fazer de fato. Tem coisas que a gente aprende só na ordem do pensamento. Mas isso não é aprender, aprender é você pôr em prática. Que adianta eu saber as teorias da engenharia, sendo que eu nunca coloquei em prática, quem que vai me contratar para eu construir uma ponte? Quem que vai me contratar para eu construir um edifício? Posso ter feito a faculdade, posso saber os livros de cor, eu não tenho experiência prática, como é que eu vou levantar um edifício onde as pessoas vão morar? você está vendo? Então o conhecimento ele não é teoria, ele passa pela teoria e ele ganha consistência na prática. No coração também é assim. Aprender a cativar o coração das pessoas é cativar o coração das pessoas e não dar aula de como se faz. É no decorrer do dia a gente ter a coragem, ter a paciência, ter a delicadeza, de pegar o telefone, sabe? E dar uma ligadinha. Porque é muito bom a gente passar mensagens, mas tem coisas que as mensagens não comunicam. Tem coisas que é importante a gente ouvir a voz da outra pessoa, até para a pessoa perceber que num mundo de tantas facilidades, alguém fez um investimentozinho de ligar. às vezes é dia do seu aniversário, a pessoa tem dinheiro, você sabe disso, ela não se dá o trabalho, dá um telefonema, ela passa uma mensagem para você. Isso dá tristeza, não dá alegria. Ah, lembrou de mim, não? Aí você pensa assim, poxa, não teve a coragem, pegou o telefone, não teve a coragem de ligar para dizer o outro. Dá uma ligadinha. Ou você quer passar uma mensagem? Faz diferente, porque hoje todo mundo passa as mensagens eletrônicas para sair do comum. para a pessoa não ficar pensando assim que você trata como trata qualquer um. Põe por escrito, de próprio ponho, num papelzinho. Tem coisa, gente, que nunca saem de moda e nunca vão sair de moda. A sua esposa vai gostar de receber um bilhetinho seu. Ah, mas ela está comigo todos os dias. Não importa, meu querido. Ela precisa ter o bilhetinho para guardar, para mostrar para as amigas dela, para mostrar para a mãe dela, para levar aos outros uma declaração de seu afeto. É um bilhetinho, é você trazer para a pessoa algo que ela gosta. Você está voltando para casa no final do dia, passou em frente uma banca de revista, viu lá uma revista de skate que seu filho gosta tanto. De vez em quando, qual que é o problema? Uma revista em quadrinhos, ou um chocolate, um bombom, ou até mesmo uma balinha. Gente, o que é uma balinha? Mas lembra quando a gente era criança? Chegava o vô, chegava o tio com o bolso cheio de bala, com dois reais você enche os dois bolsos de bala. Não é? E no entanto, você faz a festa para uma criança. Olha, você tornou mais doce aquele momento de encontro. Isso é a gente preparar o coração da pessoa para entrar em acordo com a gente. Para entrar no coração do outro, não é só no namoro, não é só no casamento. A gente precisa aprender a criar um clima. Um amigo para entrar no coração do outro amigo, precisa aprender a criar o clima da amizade. às vezes às vezes é preciso arrumar um ambiente adequado para a gente falar certas coisas, para a gente tratar de certos assuntos. Por que é importante o clima? Por que é importante o ambiente? Que é para a gente fazer com que o outro se sinta bem ao nosso lado. Para que ele se sinta bem como a gente. É disso que esta palavra está falando quando Jesus nos manda entrar em acordo. não é simplesmente combinar o que a gente vai rezar. Porque combinar o que vai rezar muita gente combina. E por que não é atendido? Porque combinou aqui na cabeça mas não combinou aqui na alma no coração. A cabeça está até pensando igual mas os corações estão em direções diferentes. Se isso é com qualquer um sobretudo com marido e mulher é preciso que seja assim. Porque veja para se unir no corpo é preciso antes se unir no coração. Quando o marido quer se unir no corpo com a sua mulher sem antes se unir no coração com ela ela se sente violada ela se sente desrespeitada. Muitas inclusive se sentirem que foram forçadas fisicamente além de serem forçadas moralmente vão dizer foi estuprada. porque para você se unir a uma pessoa no corpo é preciso unir no coração. Por que a gente não consegue abraçar a pessoa que a gente não gosta? Parece que tem uma coisa repelindo a gente porque o corpo está desmentindo o que o coração está falando. O coração está dizendo que não tem união e o corpo está indo lá se abraçar. Aí em vez do abraço fazer bem faz mal. a pessoa diz olha saiu com mal estado abraço com fulano eu não gosto quando a gente se encontra assim eu me sinto mal ele comunicou uma coisa ruim para mim não é que ele comunicou não é que uma coisa ruim passou dele para você é que o coração está distante e o comportamento está falsificando uma atitude tem uma mentira tem uma adulteração acontecendo ali e o coração denuncia gente então é preciso se unir primeiro no coração e isso acontece quando a gente aprende a dialogar para você se unir no coração com a sua esposa para você se unir no coração com o seu filho para você se unir no coração com o seu pai com a sua mãe com o seu amigo é preciso aprender a dialogar é preciso aprender a ouvir saber escutar é um dom precioso saber ouvir as pessoas é um dom que poucos hoje em dia tem e que vale muito mas vale muito mesmo agora saber ouvir tem o seu jeito de acontecer saber ouvir o outro é quando numa conversa você para primeiro um um fala o outro escuta depois troca porque se fica um falando por cima do outro os dois terminam a conversa com a sensação de que não foram escutados isso é muito ruim isso é muito desgastante no casamento às vezes o filho não quer bater boca com o pai com a mãe aí ele vê que não está sendo escutado ele simplesmente se cala sai dali vai e faz tudo do jeito dele não deu ouvidos porque porque também não foi ouvido às vezes a gente diz assim meu filho não me ouve mas quando um pai me diz isso eu pergunto para o pai e você ouve o seu filho porque eu faço essa experiência eu vejo que os meus filhos me escutam e por que eles me escutam por uma regrinha muito simples gente não é porque eu sou autoritário não é porque eu sou firme não é porque eu rezo sempre não os meus filhos me escutam porque eu também os escuto com respeito eu os escuto com amor se você escuta você também será escutado e é nessa dinâmica de um fala o outro ouve aí o outro fala e um ouve que o diálogo vai acontecendo é descobrir o que a outra pessoa pensa é descobrir o que a outra pessoa sente e sabendo o que ela pensa e sabendo o que ela sente aí sim entrar em acordo por isso a importância do amor ao próximo porque ninguém é capaz de estar mais unido a você do que o seu próximo porque quem está próximo de você você o conhece mais do que outros então veja a proximidade de um marido e de uma mulher veja a proximidade dos dois porque que um marido e uma mulher são íntimos não é pela liberdade de um tirar a roupa na frente do outro se despir na frente do outro num ginásio de futebol os homens se despem na frente do outro num banheiro de um clube as mulheres se despem uma na frente da outra não tem nenhuma intimidade elas entre si ou eles entre si tirar a roupa na frente um do outro uma prostituta e um prostituto fazem e nem por isso tem intimidade entre eles porque tem gente que diz que acha sinônimos onde não existem eu entrei em intimidade com a minha mulher aí alguém entende que foi ter uma relação sexual uma relação sexual pode acontecer sem a menor intimidade ser íntimo não é entrar no corpo é entrar na alma é entrar no coração é isso que essa palavra está dizendo pra nós agora veja a intimidade de um marido e de uma mulher que todas as noites um se abandona as intenções do outro porque você dormir do lado de uma pessoa tem que confiar muito enquanto você está dormindo ela pode fazer com você o que ela quiser você está dormindo como é que você vai se defender e isso é sinal de intimidade a gente precisa aprender a se conhecer um ao outro a gente precisa aprender a brincar de maneira saudável com as pessoas no decorrer do dia levar a alegria a intimidade gente ela é uma fonte de alegria para nós quando você é íntimo de alguém você toma liberdade de ser criança de novo olha quando nós encontramos aqui na comunidade com pessoas que são íntimas nossas e a gente volta no tempo a gente volta no dia que a gente entrou aqui na Canção Nova nas experiências engraçadas que a gente viveu e a gente ri das mesmas piadas a gente ri de novo das mesmas histórias como se estivessem sendo contados pela primeira vez eu já contei para muitos que eu fui da aeronáutica hoje a minha turma é uma turma de coronéis a gente já ficou coroa já a palavra coronel quer dizer coroa não quer dizer outra coisa tudo coroa meu grupo minha turma da força aérea tem um grupo no whatsapp gente parece que a gente volta a vinte e tantos anos atrás vinte e cinco anos atrás ali por causa da intimidade é tudo criança de novo eu ficava olhando mais as mesmas brincadeiras homens de cabelo branco alguns nem mais cabelo tem não é mas as mesmas piadas as mesmas brincadeiras porque tem intimidade às vezes você entra ali nervoso chateado rapidinho você desopila você fica bem não é porque a intimidade reconquistou a alegria o sacramento do matrimônio precisa ser o sacramento da intimidade e da alegria todo sacramento cura o matrimônio ele cura a gente dos traumas que a gente tem dos complexos sabe quanta gente entrou no casamento complexado que não gostava do seu corpo que não gostava do seu jeito que tinha medo de não ser querido de não ser apreciado de não ser amado quanta gente entrou no casamento com traumas sexuais com traumas afetivos e o casamento curou no dia a dia o amor do cônjuge foi curando ali conta gotas remédio após remédio a pessoa foi ficando curada mas veja não é qualquer casamento é quando no casamento aconteceu o acordo aconteceu a intimidade quando no sacramento do matrimônio marido e mulher tem isso esta palavra de Jesus se cumpre para eles de uma maneira especialíssima particular e poderosíssima ela é uma força de oração quando marido e mulher rezam juntos não foi o que esta palavra disse eu vos digo se dois de vós estiverem de acordo sobre a terra e rezarem juntos unidos pedindo a Deus seja o que for o Pai do céu atenderá é uma força o sacramento do matrimônio é uma força tremenda de oração quando marido e mulher oram juntos quando pedem a Deus aquilo que tanto deseja quantos casais talvez seja o seu caso que antes de casar tinham tantos bons projetos cadê os seus projetos de antes de casar os seus sonhos os sonhos que você tinha para a sua família as coisas que vocês iriam conquistar juntos aquilo que vocês iriam fazer com os seus filhos pelos seus filhos cadê aqueles sonhos que tanto alegrava você onde é que estão por que que esses sonhos não se realizaram o que que está faltando para se realizar se a palavra do Senhor está nos dizendo que se você entrar em comunhão com seu marido se você entrar em comunhão com a sua esposa e você pedir a Deus isso que vocês tanto queriam irá se realizar não é que pode irá se realizar só que para a gente se unir um ao outro a gente precisa se perdoar perdoar pelos erros que o outro cometeu porque ninguém é perfeito e não só perdoar ter a coragem de pedir perdão talvez hoje nesta manhã você e o seu marido ou você e a sua esposa estivessem brigados que besteira gente eu também sou casado e eu digo para você a maioria das nossas rusgas das nossas briguinhas é tudo por causa de besteira que besteira não brigar porque discutir faz parte um desentendimentozinho não é o que vai separar o marido da sua mulher mas ficar de mal desculpa a expressão mas que besteira ter coragem de pedir perdão sabe porque voltar atrás é melhor do que insistir no erro ah mas o que vai pensar de mim se eu voltar atrás o que vão pensar de você se você voltar atrás no erro que você cometeu vamos pensar que você é inteligente porque a pessoa que errou e insiste no erro eu não vou dizer para você como é que a gente chama essa pessoa volta atrás no erro pede perdão é melhor do que insistir em caminhar na direção errada é se desarmar e dizer um para o outro me perdoa como é que a gente começa a entrar em acordo me perdoa me perdoa meu amor eu errei meu filho me perdoa papai passou dos limites pai me perdoa eu não tinha que ter respondido o senhor daquele jeito não posso esquecer que o senhor é meu pai que eu respeito o senhor que eu amo o senhor se o senhor estava certo se o senhor estava errado não importa eu não podia ter agido daquele jeito me perdoa pai amém amém é isso mesmo é ouvir a palavra de Deus e buscar praticá-la hoje fomos muito concretos mais uma vez penso que uma das grandes graças do Sorrindo para a Vida e das partilhas que nós temos aqui é que são coisas concretas para o nosso crescimento e claro que humanamente às vezes nos sentimos limitados para isso acontecer mas com a graça de Deus se torna mais fácil o caminho se torna mais curto e nós precisamos caminhar por isso senhor nós queremos te agradecer por essa palavra obrigado senhor por essa emoção tudo aquilo que o senhor nos fez experimentar todas as exortações todos os esclarecimentos e todo o convite que o senhor hoje nos deu para que possamos amar perdoar aqueles que estão ao nosso lado e assim senhor entrando em intimidade vivendo esta intimidade esta amizade esses passos concretos para conhecer se dá-se a conhecer nós iremos vivenciar essa tua palavra senhor quando dois ou mais estão unidos e entram em comum acordo tudo o que pedires acontecerá queremos senhor pedir essa hora que a tua palavra se concretize em nossa vida que o amor que tu que és o amor o Espírito Santo que é o amor nos ajude a amar a perdoar amemo-nos uns aos outros pois o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus pois quem ama conhece a Deus amemo-nos uns aos outros pois o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus pois quem ama conhece a Deus abra-se ao amor abra-se ao perdão amemo-nos uns aos outros pois o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus pois quem ama conhece a Deus e a Deus é uma bênção para cada um de nós saber que Deus está no nosso meio eu acho essa última frase da palavra muito forte porque ele diz você está de acordo com o Emanuel? Emanuel você está de acordo com o Márcio? eu estou aqui no seu meio quer dizer Deus fica no meio Deus fica no meio Deus está no meio estou usando essa imagem que mostra nós três para dizer que o acordo entre um e outro Deus se faz presente concretamente nós não vemos mas Deus está porque Jesus disse a palavra de Jesus não foi ninguém que disse mas Jesus vai estar viu não, não Jesus disse eu estou ali no meio deles você acabou você acabou de nos dar a receita de como trazer Deus para dentro da casa da gente tanta gente que tem medo de casa às vezes preocupado com alguma presença ruim que algo ruim tenha sido feito contra aquela família como é que faz para trazer a presença de Deus para dentro da família da gente? acordo acordo e Deus está no nosso meio Deus está ali e nenhum mal te atingirá com certeza e tudo o que vocês pedirem em acordo se fará porque Deus lhe concederá canção nova play ponto com assine já